E aí galerinha, tudo bem? Vamos falar do Senhor dos Anéis Card Game. Eu vou explicar as regras em geral, tá? Nesse vídeo eu vou falar especificamente do baralho, dos baralhos, tá? E se você tem só o jogo base, ele já vem com quatro baralhos pré-determinados, um de cada cor, né? Existem quatro cores que são quatro facções no jogo. Aí eu vou falar pelas cores, tá? É o verde, vermelho, roxo e azul. Aí cada um prioriza algum tipo de coisa, né? Mais ataque, outro mais missão, enfim. Se você estiver começando agora, se você tiver o jogo base, eu indico, você escolhe uma dessas cores, já vai estar lá tudo pronto, os heróis, as cartinhas, tudo, e joga com ela, tá? Aí você vai testando, joga várias com a mesma cor, depois troca e joga com outra cor. Aí depois, tendo mais conhecimento do jogo e das cartas, você vai poder misturá-las, tá? Pega o seu baralho já pronto, se estiver começando. Se você já tiver um pouquinho de experiência e quiser montar o seu próprio deck, você pode também. As regras pra você construir o seu deck daí. Pode ser de um a três heróis, tá? Se você quiser, você pode jogar só com um herói, vai ser bem difícil, né? Mas é permitido. O deck. O deck competitivo, né? Que eles falam pra você somar pontos, tipo de coisa, tem que ter cinquenta cartas, tá? Se você quiser jogar com menos, pode também, né? Mas é um indicativo pra competição, pra você contar os pontinhos lá, é cinquenta. Mas se você achar que tá ficando muito difícil, você pode deixar o jogo mais fácil, reduzindo o número de cartas, né? Então é isso. Você escolhe os heróis, você monta o seu deck. É isso. Eu vou explicar agora o deck, né? Os tipos de cartas. Existem quatro tipos de cartas. Existem os heróis. Existem os aliados, os eventos, os equipamentos. Dos heróis específicos, tem a ameaça inicial deles. Força de vontade, ataque, defesa e vida. E aqui o efeito especial. E aqui se ele é um herói, aliado, o tipo, né? Aqui a facção que pertence, né? Que é verde, tem um simbolozinho. E aqui o nome dele. Importante que toda carta que tiver esse asterisco aqui, ela é única. Só pode ter uma no jogo. Então se você for jogar com outra pessoa, não pode ter dois heróis ou herói e aliado, Glorfindel, tá? Só pode ter um no jogo. Os aliados são parecidos, né? Só que em cima aqui é o custo que você tem que gastar pra baixá-los. Os eventos do jogo, você pode jogar com uma ação. Quando você puder fazer uma ação, você vai poder, daí, gastar os recursos e fazer a ação que ele tá falando. Aqui são os equipamentos. Também você paga o custinho. Equipa. E nos equipamentos existem respostas. Existe outro tipo de... Tem ação que você pode fazer como uma ação e resposta é tipo uma reação, né? Acontece alguma coisa no jogo, vai abrir o gatilho pra esse efeito da carta. Beleza? Uma coisa importante também, que você deve pensar quando tá montando, É que os heróis vão produzir os recursos do jogo, né? Com ele. E você só pode gastar respeitando a facção. Então pra você pagar os pontos do... Você vai baixar esse aliado aqui, você vai precisar gastar dois recursos. Só que você só pode gastar de heróis verdes. Então, você precisaria ter dois recursos aqui pra gastar eles pra baixar esse aqui. Por exemplo, o Glewain não pode ajudar a baixar essa vermelha aqui. É uma coisa também, é que esse aliado aqui, ele custa dois. Tá? Então você pode dividir o custo. Pega uma do Legolas, uma do Gini e abaixar ele. Tem alguns heróis que são cinza. Alguns aliados, quer dizer. Tem algumas cartinhas que são cinzas. Cinzas, elas não pertencem a nenhuma facção específica. E você pode pagar os recursos daí com qualquer herói, né? Então, faz de conta que tem cinco aqui assim. Você pode usar esses cinco recursos pra baixar o Gendalf. Tá? Aqui essa ameaça inicial que eu falei aqui dos heróis. Vai definir a sua ameaça inicial, a somatória deles. Então, por exemplo, aqui eu tô com 12 do Glewain. 11 do Gini. E 9 do Legolas. Aqui dá 20, 32. Também a ameaça inicial é 32. A gente vem aqui nessa paradinha aqui. E põe 32. Esse aqui é como se fosse a... A gente chama de ameaça, mas é como se fosse a corrupção, né? Quando isso aqui chega em 50, a gente se corrompe. Pro anel, né? A gente perde o jogo. Na construção do Black, você só pode ter no máximo três cartas de cada, tá? Então, você pode ter três cornetinhos dessa. Ou três. Três de cada carta. No máximo, no mínimo, 50, né? Pra um daí competitivo. No próximo, eu explico as regras em si. No próximo, eu explico as regras. Obrigado.